Cara, mas você tem certeza que é uma boa ideia isso? Você tá entendendo que a mulher falou que é perto da casa? Aí, ela foi amarrada dentro da casa. Provavelmente deve ter alguma coisa lá na casa que o cara usa como, sei lá, base? Enfim, algum lugar que ele use aquilo lá como esconderijo, não sei. A casa é muito grande. Deve ter um porão, a gente sabe. Deve ter uma passagem secreta lá, certeza. A gente não parou pra analisar. Isso. Tá, então vamos fazer o seguinte. Agora já tá tarde. É. Já são quase seis horas da tarde agora. Vamos amanhã cedo. Amanhã cedo. Amanhã cedo a gente vai lá e dá uma olhada em tudo. Antes de escurecer, a gente amanhã. Gente, eu não quero... Vamos combinar todo mundo acordar às oito? Todo mundo às oito. Pelo amor de Deus. Oito horas. E andar juntos. Todo mundo junto. Ninguém anda separado. Então, galera, amanhã oito horas a gente vai voltar pra mansão. Uhum. Eu tô com medo. Escolhendo não tá servindo. É, sim. Tá chovendo demais. E aí? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Que bagunça, né? Gente, o que é essa bagunça? Meu Deus. O que é isso, gente? Gente! Ferramenta! Olha! Chave de fenda! Tem uma faca aqui! Hã? Tem uma faca! Não coloca a mão no pessoal digital! Tem uma faca! Ai, não, gente! Cada hora essa casa me surpreende! Ai, eu tô com medo! Caraca, velho! Não, é só o que me faltava, né? Ela tá toda enferrujada, velho! É antigo isso daqui! Muito! Ele quer mexer nessas coisas aqui? Massa! Ele tá fresco! Será que isso não é pra tampar? Alvorão, alguma coisa? Tem que passar secreto essa bíblia! O que é aquele cabrado que tá essa demarcação? Não é oco! Não! Será que alguém ia abrir ali? Esse? Aqui, ó! Se você for olhar... Isso daqui é uma tábua! Uhum! O chão é de tábua! Alguma dessa tábua se vai ser outro não! Nossa, tá aberto aqui! Gente, tá... Alguém entrou aqui dentro? Não! Eu sei, só que o problema é que tá uma dúvida assim com os policiais... É, tá tendo investigação... Porque tá tendo investigação aqui, só que... Quem que... Policial aqui ia ficar mexendo com massa? Eu acho que não! Não foi policial! Não é! E chave de enferma essas coisas! Cara... E outra polícia se fosse embora ia apagar as coisas... Com certeza! Deixa que se embarque no salto! E pra esconder tipo alguma coisa... Exatamente! Meu Deus! Olha aqui! Eu nem quero ficar aqui perto! Ah! Outra da marcação também! Isso é louco? Gente! Você tem ideia que aquilo lá é branco? Ó! E ó! Tá com marcação! Olha aqui! Aquilo lá é branco... Isso não tá na hora que a gente vê? Não! Não! Mas olha isso aqui! Tinha uma mesa aqui! Não tinha? Ele passou a massa! Aquela massa! Eu acho que era uma mesa! Foi aqui perto que ela não foi amarrada! Gente! Eu não quero nem vir aqui perto! Meu Deus! Exatamente! Foi aqui que ela não foi amarrada! Cadê o Júnior? Pelo amor de Deus, Júnior! Eu tô olhando aqui dentro! O que você tá fazendo? Não precisa separar! Não precisa separar! Não precisa separar! Eu fui então ver se tinha alguém! Não! Fica junto! Tá! Então galera! Bora! Basicamente o que a gente pode pensar é que a pessoa entrou aqui, mexeu nas cores, a massa ele usou ali naquela parede... E ela tá meio fresca! É! E ele foi embora... Você tá fresca! Gente! Essa pessoa está aqui dentro então! Não! 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 Ela acabou de sair daqui! É então! Pedro! Tem estilete aberto! Hã? No sofá! Estilete aberto no sofá! E a pessoa que entrou não tava nem um pouco preocupada com mandar pra gente com alguém voltar aqui! Não! Ele deixou uma bagunça! Ou ele achou que a gente ia voltar mais! A pessoa pulou por aqui ó! Foi aqui! Foi aqui! Porque ela ouviu a gente chegar! Nader! Nader! Ela ouviu a gente chegar e pulou! Agora eu não sei se... Ó! Isso aqui é um monte de tênis! Hã? Não! É um monte de tênis! Ah! Essa pessoa é tão louca! Desculpa! Se ela for lá pra lá... Ela pode muito bem pular aqui ou por em cima desse... Do deckzinho! Se liga essa madeira, ela leva no chão! Deixa eu dar uma olhada! Deixa eu dar uma olhada! Deixa eu ver! É muito estranho, velho! Caramba! A investigadora não falou... Não saiu mais nada de reportagem... Onde encontraram a Pamela, essas coisas... Não saiu, né? Ela falou que ia falar com a gente? Só se a gente tentar falar com a Pamela! Jamais que ela voltaria aqui! Ela tá com muito medo! Mas tipo, tentar tirar alguma coisa... Tentar falar alguma coisa com ela! Será que a gente avisa a investigadora? Que a gente voltou tendo revidado? Posso tentar ligar pra Pamela! Então, mas pra investigadora é bom não falar que a gente esteve aqui, Que a gente tá... Andando aqui dentro de novo! Vou tentar ligar pra ela! Será que ela atende? Ah, liga, liga, liga! Não, acho difícil! Saúde! Vamos jogar aqui! Gente, tem carimbete, isqueiro... Alô? Pamela? É o Pedro! Tá tudo bem com você? Ah... Entendi! É, a gente tá tentando... A gente tá ligando pra você... Eu tô aqui com o pessoal todo... E... A gente tá tentando... Né... Resolver tudo que aconteceu e tal... E a gente queria saber se você sabe de alguma coisa... O que? O que? O que? O que? Desligou na minha casa! Desligou? Não tava falando! Não é possível! Não quer tocar nesse assunto! Juro que não é possível! Gente, esse assunto mexe com ela! Deve ter sido isso! E se ela tá sabendo de alguma coisa e não quer falar pra gente? Por isso ela desligou! Ela ficou sequestrada há muito tempo! É, o cara pode ter ameaçado! Ameaçado ela do abortismo! Ameaçado ela do abortismo! Ameaçado ela, a família, sei lá o que... Calma, calma, calma! Quem? Galera! Galera! Que foi? Ai meu Deus! A gente tá pensando... A gente tá pensando que a pessoa pulou! Certo! E se a pessoa não pulou? Tá chegando a casa? Vamos lá ver! Gente, não! Ela subiu por aqui! Será? Vamos subir! Vamos subir! Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo! Vamos subir! Será? Fica todo mundo junto, pelo amor de Deus! Eu já sei! Vou pegar isso daqui! Não quero passar! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Ai gente! Ai! Ó! Pelos meus cálculos... Ai meu Deus! Cuidado! É exatamente aqui que a gente tava! Ai que medo! Ai que medo! Quem tá pensando! Oi? Quem bateu? Ai! Não me mata! Calma! Ai! Calma! Não! Calma! 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 É pegada! Mas da onde essa pegada? É um pé muito grande. Calma aí. Vamos seguir a pegada. Só um piso na pegada. Vê onde ela dá a pena. Vai! Eu tô com medo. Aqui. Aqui. Ó. Ó. Ai meu Deus, continua. Eu não acredito. Parou aqui no closet. Parou. Parou. Não. 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 Vamos embora. É. Aqui acaba. Não. Aqui acaba. Não. 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 A gente tá ficando com medo. Por favor. Vamos embora. Já tá escurecendo. Eu não quero mais ficar aqui. É. A gente não vai conseguir ver nada. É. Não vai ver nada. Tá escurecendo. Algumas pegadas aí, gente. Pelo amor. Deve ter alguma passagem secreta. Tem algum lugar aí? Não entende. Olha ali. Tá. Vamos... Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Mas amanhã a gente volta aqui. Eu nem quero voltar aqui. Amanhã a gente tem que voltar aqui. Só se for de dia. É. Tá? Amanhã a gente volta. Vamos embora. Amém. Amém.